A inundação impede a atividade no movimento e a cidade de Lili, que foi em Udan Bessic Horas Tolo. Udan é a segunda-feira que mostrou a inundação na Tone e a capital de Lili, que impedir a atividade no movimento e a transporte. Udan Bessic Horas Tolo é a inundação que é a aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato, que prejudica a movimentação aérea, que é a atividade no movimento e a passagem da Lili. Udan é a impedir a atividade no movimento e a atividade no movimento, que é o avião tem que ir em minuto balão, que continua a viajar. Além disso, a comunidade é a atividade no movimento e a atividade no movimento, que é a atividade no movimento e a atividade no movimento. Udan é a lorong hirakliubá. Resulta-mos, barajan direção Tasi Ibon é a pala seu governo Niaoi Naksobu. Dura observação de Lili, Udan Bessic Horas Tolo, o resultado é uma estrago. No, é uma mate é a município de Lili. Alameda dos Santos, Elio Gayo, Lili. Que tal? Like, cari que te bocira gostar vídeo e jane. Subscribe no, hanehan buta notificação, aturunei la bela com informação fongu se ame.